Hoje eu tenho uma péssima notícia pra você. Fazer vídeo não vai ficar mais fácil. Mas como assim vídeo não vai ficar mais fácil? Não tá todo mundo falando que agora você pode fazer vídeo com seu smartphone, pode fazer vídeo com a sua webcam, pode fazer vídeo até com a câmera traseira do seu carro, sei lá. Bem, vamos lá então. O que eu quero dizer com isso? Fazer vídeo não vai ficar mais fácil. Eu tô falando agora sobre a sua evolução pessoal, sobre o seu desenvolvimento, sobre a qualidade das suas produções. O que tá acontecendo comigo, por exemplo, nos últimos tempos, é que se você tá me acompanhando, você já percebeu que já fiz mais de 300 vídeos nos últimos 300 dias, né? E cada dia tem sido mais difícil produzir. Não é porque tá faltando ideia, pelo contrário. Às vezes tem até ideias demais. Não é porque não há conteúdo, pelo contrário. Às vezes até conteúdo demais. Mas a questão é que a cada dia, a cada vídeo que eu faço, eu quero melhorar. Eu quero e sei que eu posso fazer melhor. Eu comecei a criar uma crítica cada vez mais intensa ao meu próprio trabalho. E toda vez que eu vou buscando referências e vou me desenvolvendo enquanto profissional, eu vou sentindo a necessidade de melhorar a cada dia. E a grande questão é que, por mais que eu esteja aprendendo mais, ganhando velocidade, fazer vídeo não está ficando mais fácil. Porque o meu próprio padrão, a minha ideia do que é um vídeo de qualidade, tá se elevando. E aí eu me sinto desafiado. Por isso, esses últimos dias, semanas, talvez meses, eles têm sido muito desafiadores. Eu até mesmo no vlog, já tive tempos onde eu tinha uma semana na frente. Hoje, você está vendo o vídeo desse dia. Hoje é domingo, são 9 horas da manhã. Eu estou fazendo esse vídeo, vou publicar ele daqui a pouco. Então, você está vendo exatamente no dia, porque eu queria fazer algo bem pensado, algo preparado, e foi exatamente o que me veio à cabeça. Que isso não está ficando mais fácil. E não vai ficar mais fácil pra você. Por vários fatores, então. O primeiro é você mesmo, né? É a sua autocrítica. Segundo, é que agora que você está fazendo muito vídeo, que você está melhorando, o seu nível de expectativa, na verdade, o nível de expectativa que as pessoas criam sobre você, também cresce. E aí você começa também a provar pra essas pessoas, né? Que você está elevado, que você está produzindo melhor. Então, é um jogo de expectativas que está ali por trás e que, na realidade, é muito saudável. Eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes é estressante, não tenho dúvida disso. Mas, na realidade, isso é muito interessante, porque você está evoluindo, você está se desenvolvendo. Antes, você até ficava satisfeito com aquele primeiro vídeo que você fez com o seu celular. Se hoje em dia você não está mais satisfeito com aquele primeiro vídeo que você fez com o seu celular, pode entender que você está melhorando. E não vai ficar mais fácil daqui pra frente. Pelo contrário, os desafios vão crescendo em número e grau. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.